A gente tem agora uma imagem impressionante que viralizou nas redes sociais, foi uma briga no trânsito que terminou com um acidente no Negrão de Lima em Madureira, olha as imagens. Olha, vamos lá, o motociclista e o motorista começam a discutir e aí o motociclista remessa um objeto em direção à janela do motorista. Aí o que ele acontece? O que acontece? Ele sai do carro para continuar a briga. Aí ele tenta correr atrás da moto, né, só que a moto avança. Nisso, o amigo, olha lá, o carona, sai do carro também para poder ir atrás. Só que nesse momento, gente, o sinal fica verde, os carros começam a andar. Inclusive o carro onde estavam esses dois homens, devia estar lá na marcha, devia ser automático, não sei, estava lá no... Saiu, o carro sai andando, olha isso. O motorista se joga pela janela para tentar frear, mas o carro bate na mureta. Gente, é impressionante, vamos ver de novo então, ó, começa a discussão. Começou. Bate no outro, aí o motorista, que isso, vou atrás de você, sai correndo. Saiu de qualquer jeito. Qualquer jeito, porta aberta. Carro ligado. O carona também sai, deixa eu ajudar meu amigo. Nisso, gente, o carro começa a andar. Olha isso. Está na descida ali, né, por isso que ele... Ah, é, é, o carro começa a andar, o cara pula a mureta, depois o outro volta para tentar entrar pela janela, cena de filme. Tudo por causa de uma discussão no trânsito. Tua vi. Tua vi.